Se vai que teria saído na mês que vem, ou julho? É palpite? É palpite, cara. Não é que é palpite, é porque, tipo assim, ó, tem fundamento, mas não é oficial. Porque, assim, ó, teve o Closed Beta recentemente. É confidencial, você não pode falar nada lá do que você viu, tá ligado? Eu joguei e tal. Porque eu posso falar que o jogo tá pronto, tá ligado? Tipo, já tá rolando no Coreia faz cinco meses e tal, nós tá jogando aqui o coreano e tal. É... Começo do mês de junho vai ter um festival... Eu esqueci o nome, mano. É uma coisa... Não sei o que lá é games, tá ligado? Que é um festival que a Amazon solta os anúncios grandes dela. Inclusive, ano passado, ela soltou aqui até o TL Global. Que tava, inclusive, previsto inicialmente no final do ano. No final do ano, mas no final do ano só saiu o coreano. E o dela ficou pro primeiro semestre de 2024. Então, assim, foi falado que ia ser primeiro semestre de 2024. Então, primeiro semestre de 2024. Mês que vem é o mês 6, então. E tem essa feira, esse de jogos, mês que vem, no começo do mês. Acho que é dia 7, dia 8. Aí, estão suspeitando que a Amazon vai... A Amazon vai ter que falar alguma coisa, tá? Alguma coisa ela vai falar. E estão suspeitando que ela vai falar que, pô, beleza, o jogo vai lançar tal data. Mas é tudo suposições. Faz muito sentido, tá ligado? Tchau, tchau. Tchau.